E aí, gente! Eu botei a musiquinha do jogo pra vocês ouvirem, enquanto eu tava esperando dar cinco minutinhos. É, na verdade, era pra mim abrir de outro jeito. Oi, a que passou? Blackout! Blackout! Morning person! Eu não dormi ainda, bancas. É, como é que é? Oi, a que passou? Que alívio. Eu sou muito ruim com isso, gente. Vino el apagón! Ai, Dios! Olá! Olá! Eu tomei a AstraZeneca. Mas o Yoshi tomou a Coronavac, gótico suado. Felipe Dutra, eu virei porque o meu horário está a virar, entendeu? Agora é o seguinte, eu tô com medo, tô com medo, tô com medo. Tô com medo, por quê? Meio alto demais. Ainda acho que tá meio alto demais. Então, eu tô fazendo live agora de manhã, porque eu tô acordando agora só. Quer dizer, porque eu estou acordando agora e de tarde eu não vou estar, entendeu? Eu me conheço, olha o mouse, né, porque a gente vai até hoje. Vamos, Lepona? Não se misture com essa gentalha. Uou! É, só pinto só. Gótico suado. Ah, meu Deus. Vocês lembram, né? Eu já, já joguei, já. Essa parte. Vamos só continuar. Ah, é, inclusive. Oh, muitíssimo obrigado. Dead Arrow, seu gostoso. E muito obrigado, Fsouzes, também. Obrigado, os dois, pelo Prime e pelo Sub. Muito obrigado, inclusive, Fsouzes, pelo Grupo 2. Isso ajuda demais a gente. Obrigado. Sim, agora, Gótico suado, eu vou fazer save stage até não poder mais, né? Porque se crachar o emulador, eu não vou perder tanta coisa assim. Dito isso, se crachar o emulador, eu vou atacar de jogo, tá, gente? Só pra vocês saberem. Eu vou. Fortaleza quer tudo? Pera, trailer do Space Jam? O que você tá falando, Derecão? Você tá no passado? Ou a Link to the Past é outro jogo? Por que você tá aparecendo, eu vou encontrar o que você acha? O que você tá farayunador? E do geral, eu vou jogar o Enneas. Ah, ah, ah... Ah, 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 finja! Botar, Er­tei aqui, aqui. Boa, ah, ah! Eu ceco o vestido. Ah, lembra gente que a gente matou todas elas? Que coisa né, eu não vou nem odiá-las inclusive. Tá bom? Eu já li na outra live já, antes de ter tudo... Ah, então a senhora é dessa que bate nos outros logo de manhã. Pois é, a gente está vendo de novo aqui. O primeiro Dark Souls. Não, na verdade eu estou com o olhar de bosta. Ela pisou em mim? Ela me prendeu! Meu Deus! Oxe! Não sabia disso? Que loucura! Ela deu um mentira em mim. Será que se eu tomar esse ataque ela carrega? Eu sou preso? Pé no parque! Olha lá, Felipe Mello! Uou! Uou! Ah, mas é estranho mesmo, Felipe Mello. Dito isso, quando se acostuma com o combate, eu acho que o combate desse jogo é bem gostoso. É simples, mas ele praticamente inventou esse tipo de combate, então é bem louco. Ah, tá bom! Amiga, para! Bicha! Tá louca! Feticeira! Feticeira! Eu salvando, gente. Olá, que passou? Não, não é olá, é oiê! Oiê, que passou? Vai cá, vai cá! Para quem entendeu a referência, porque ontem teve um apagão da Twitcher. Apagão do Witcher. Eu não preciso ir por aqui, se eu não me engano. Ei, obrigado, Tomine Malt! Bom dia! Ah, obrigado! Divertido é você aqui comigo! Obrigado! Que são horas? Então, Guidofrada, levando em consideração que eu estou acordando, eu diria que não são horas, não. Não são horas. Mas não é o que podemos nós fazer perante o mundo. Se Deus existe, por que existe? Quer dizer... Deus criou o mundo... Ai... Bonjour! Bonjour! Estou empolgado, hein, fulmiranha? Eu tenho também o ex-Brasil! Ó, essa... Eita! G1! 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 Eita! G1! Ah essas mulheres me apavoram! Você não pode bater melhor? Posso sim! Diria que não, só posso como devo. Pois é, Mírio. Acordei cedo para fazer live. Olá! O que passou? Eu tenho que bater no ser humano. Pois é. Ah não! Filho da mãe! Obrigado, Jônia! Não dei a volta, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, Jônia. Muito pelo contrário, Jônia não. Muito pelo contrário aqui. Novamente, obrigado, Jônia. Eu não assisti esse coisa ainda. Não dormi ainda, filhos deles. Ah, merda. Como é que é esse daí do... Born in 969, Bezos. Jeff Bezos. Come on, Jeff. Talvez se eu não da Locom, seja mais fácil essa batalha. Agora que eu estou pensando... Talvez ela fique mais desorientada. Ai! Ah, mas a gente sabia, mas não estava confirmado, né, Mírio? Eba! 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 Ai, ai, ai! Ui, ui, ui! Eba, eba! Ai, ai, ai! Estou solto! Larguei, vamos! Ainda! Falta um Operário para salvar! Operário! Pui! Ivan, eu estou tão madrugado que eu não lembro se já respondi, mas sim. Olha, gente, onde é que eu vim parar? Que loucura, para Nascido na puta que pariu Jeffrey Jeffrey Bezos Vai tomar no olho do seu cu Filha da puta, bilionário do caralho Tomará que você morra E a sua fortuna seja redistribuída para os pobres Uh, peraí Vou botar minha botzinha Bora, galera Uh, uh Amiga, lacraste Come on, Jeffrey You can do it O Yuzu é o emulador do Switch? Fabiano Vamos lá, eu quero ver o que tem naquele baú Falta como se joga essas versões BR Essa é uma versão, é uma tradução de fãs daqui Sim, é a versão de 3DS Vá, porra Oh Vem cá Um JRPG pequeno O Chrono Trigger é pequeno, não é, gente? Assim, pensando aqui Com as minhas Você quer saber o que eu virei a noite fazendo, gajão? Peraí Olha que não dê bosta Ah, ah Ah É isso daqui que eu virei a noite fazendo A gente não fala sobre o compositor aqui Eu amo essa música É a música tema da série, ô gajão Olha só Quantas horas eu tô de Dragon Quest 7? Tô com 43 horas de Dragon Quest 7 Pois é Deixa eu voltar lá pro outro Caiosto, o pior O pior, Caiosto É que eu sinto que eu estou no começo mesmo, viu? O compositor da série Dragon Quest é um velho Filho da puta Imagina um velho Agora imagina que esse velho é um filho da puta, entendeu? É isso E pior que ele é o compositor da série inteira, né? O 8 eu vou falar hoje no vértice Inclusive Uai Onde que tá o outro moço, então? Falta um moço pra eu salvar Será que ele tá ali perto da cozinha? Então, só que ele é um velho Um velho desgraçado extreme, assim, sabe? Tipo Tipo Ultranacionalista japonês, assim Quase nazista O idoso pode ser gente boa? Claro que pode Mas é muito raro, né? Convenhamos Ai, eu tô curtindo, Gajão Ah, você tá falando do 8, perdão Tava jogando o 8 e dei uma pausa depois de pegar o Ângelo Nossa, mas isso é muito comecinho Desculpa, eu não quero te desanimar nem nada Eu acho que é aqui atrás, hein? Moça Ah, merda Para O 8 nem parece o Gohan, tá bom? Só um pouquinho É, e o 10 você cria seu personagem Eu acho que é aqui, hein? Eu já entrei aqui Sim, eu joguei o 8 com áudio em inglês Sim, eu joguei o 8 com áudio em inglês Sim, eu joguei o 8 com áudio em inglês Não Não, pato Porra, a coisa mais legal do Game Quest é a história Para mim Talvez as pessoas possam discordar Mas é o que eu amo pra caralho E aí, obrigado, DDD desaparecido Obrigado pelo seu Prime, pelos 15 meses Você, você mudou de nick, DDD desaparecido? Quando é o Vértice, hoje? Eu acho que o 11 Porra Eu acho que o 11 é o mais completo Fato Ele é grande Ah, eu demorei Eu demorei 130 horas Para zerar ele Mas valeu a pena O Dragon Quest ideal Para quem nunca jogou um É o 11, Homem-Pipa O 11 é o mais amigável O mais fácil O mais linear no começo Eu joguei o pack com a versão orquestrada, Gajon Mas eu acho que eu devia ter jogado com a versão mid mesmo, viu? Não é possível Não é possível Pô, aqui lá Eu acho que o 5 é mais É bem mais old school, né? Gajon é bom Mas o emulador Aqui ele dá umas travadinhas Na música Na versão orquestrada O 7 eu estou jogando com o mid E está de boa Ah Ah, e se eu subir ali E me jogar aqui? É É Deve ser isso que o jogo quer que eu faça Com certeza Deve ser isso Para socorro Que me ajuda É o Citra Homem-Pipa Bom dia, Gajadar 76 Se alguém lembrar onde fica o último moço Pode me falar, viu? Ah, sim Justo O meu primeiro Dragon Quest foi o Dragon Quest Builders 2 E é o meu favorito até agora Então De toda franquia Dragon Quest É o Dragon Quest Builders 2 É o jogo que eu mais gosto de todos os tempos Do Dragon Quest Mais Mais Do 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 Dragon Quest Dos que eu joguei até agora Que foi Estou Num bocado do 7 Joguei o 8 e o 11 Acho que o 11 foi o que eu mais gostei Até agora Eu zerei o 11 Zerei o pós-game do 11 E zerei o pós-game do 7 também Ah, é isso Aqui tem duas entradas E eu só entrei em uma É É isso mesmo Eu só entrei aqui E deve ser na da frente Não é isso? É, com certeza é isso O que é o pós-game do Dragon Quest? Depende do Dragon Quest, né? Mas Preciso se eu quiser passar por elas Mas Tem alguma coisa Alguma coisa que eu tinha que fazer Tipo aqui Sei lá Equipar Iron Boots Aqui Acordar em algum homem É aqui Vai gente, ajuda 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 Por favor Ajuda 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 Preciso de ajuda 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 Não sei Não foi a gente Que organizou Né Pô É só usar Abre um walkthrough Aí Véi Por de Deus Ajuda o pai Aqui O pai Pfff Ai Estou muito hétero Hoje Gente Para É isso Não tem Infelizmente Não tem Ninguém Preso Aqui Nesse lugar Eu não acordei Esse é o problema Na verdade O mangá tem um grupo Chamado Manja Ah Caiusto Mas fora que Esse mangá Aí É bem Foda Também Né Ele não é um mangá Super Racista E preconceituoso É isso É aqui Que eu tenho Que entrar Ah É isso É isso É isso Pronto Pronto Não Não pronto Forno Não Estou Errado O início De um sonho Tá Ali é a cozinha Não precisa ir para lá Hum Hum Pois é Não é um pipa Ei amor Não está podre já Esse negócio aí Eu acho que esse morango Tá podre Eu também Estou podre Eu acho que o último Homem está Eu preciso ler Aquele cartaz Ali Pra saber onde está O último Homem Nossa O último Homem está Aqui Neste in Hum 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 Essas mulheres de branco não dão para... A Navi! A Navi vai me ajudar! Vai, Navi! É da puta! Infelizmente... Não, assim, é que a verdade... Uma flecha... Ah, tá, entendi, podcast! Gente, olha que uva gostosa! Obrigado! Relaxa, podcast! Relaxa, podcast! Uhum, uhum... Uhum... Sim... Uhum... Sim... Uhum... Daqui... Uhum... 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 Descobrir, gente! Eu não sei onde vai ficar... Eu vou ficar uma hora perdido nesse lugar mesmo! Uhum... Uhum... Bom dia, Dendek! Será que é ali? É ali! 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 Porra! Como é que eu não vi aquele lugar lá antes? É muito ali! É tipo... É ali pra caralho! É... Eu não tinha visto aquela porta! É... Eu não dormi! É aqui, ó! É aqui, ó! É... É aqui, ó! É ali! Ei você, jovem! Por aqui! Olha pra cá, dentro da cela! Pela puta que achei! Não faço ideia de onde você veio! Mas você deve ter muita coragem pra passar por tantas guardas por aqui! Tantos dos meus colegas carpinteiros foram aprisionados em algum lugar daqui! Se você puder nos tirar daqui! Nós iremos pagar o favor de alguma forma aqui! Mas tenha cuidado aqui! Com certeza guardas gerudos por em algum lugar aqui! Uou! Cuidado aqui! Filha da puta! 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 Pá papapá... Opa, aqui é metal! Ah... Bom dia! É o camarão! Peguei ela voando para o alto. Bom dia é o camarão, muito obrigado pelo seu Prime! Obrigado! Eu estava com medo de você esquecer de mim aqui. Agora estou livre aqui, obrigado aqui. Eu sou Shiro, o carpinteiro. Por ter me salvado, diria você algo interessante sobre o deserto que eu vi aqui, de algumas gerudos que conversavam aqui. Elas disseram, para atravessar o deserto assombrado, você vai precisar do olho do deserto. O deserto colossal é do outro lado do deserto. Meu Deus! Certo! Agora eu voltarei para a minha tenda aqui, perto do Vale Gerudo aqui. Então dê um pulinho lá de vez em quando aqui. Você poderá encontrar algo útil por lá aqui. Tchau! Aqui, aqui! Aqui, aqui, acolá! Eu vi seu belo trabalho. Para passar pelos guardas daqui aqui, você deve ter boas habilidades de ladrão. Eu costumava pensar que todos os homens, exceto o grande Ganondorf, eram inúteis. Mas agora que o vi, não penso mais assim. A exaltada Naboru, nossa líder, me deixou encarregada dessa fortaleza. Naboru, é a segunda no comando do grande Ganondorf, rei dos ladrões Gerudos. O quartel-general dela é no Templo dos Espíritos, que fica no final do deserto. Diga, você quer se tornar um de nós, não é? Tudo bem, então. Você está dentro agora. É assim, gente. Você chega num lugar, você mata todo mundo do lugar. Eles falam, caralho, esse cara é bom mesmo. E eles te chamam para fazer parte da galera do lugar. Pegue isto. Com ele, você terá livre acesso a todas as áreas da fortaleza aqui. Agora eu quero falar aqui no Brasil. Você obteve o passe, Gerudo. Agora você pode entrar no campo de treinamento das Gerudo no esconderijo dela. Eba! Obrigado! Muito obrigado! Agora somos amigos. De agora diante, você deve ter um bilhete para você encontrar o Templo dos Espíritos. Você não precisa entrar na Boro Viva, além do deserto. Ah sim, moça, não faz sentido você ter me dado isso. Toma. Você não devia estar confiado em mim. Você obteve um bilhete único. Oblhete único. Opa! Bom dia aí, Ito. Caralho, agora eu sou na cama de todo mundo. Fala galera! E aí? Ok. Caramba, vocês combinaram de falar a mesma coisa? Meu Deus! Meu Deus! O que é isso? Dentro de treinamento, Gerudo? Um comprovante de filiação exigido para entrar? Moça, eu sou da filiação. É que elas são gêmeas. Entendi. O morango, eu não gosto de comer cru assim. Eu gosto de comer com alguma coisa junto. E tem que cortar, né? Não dá para comer só assim. Se você superar os desafios na sala à frente, então você está quase já percebendo um tesouro secreto. Derrotar inimigos? É isso aí. Ah... Ah... Cadê? É... Ah... Não dá para comer só assim. Ah... 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 Ei, obrigado Nictuit! Obrigado! Bom dia, eu acabei de acordar e eu acabei de não acordar. Eu matei os matadores de otaku, na verdade, né? Tá nisso. Colete as joias brancas, revilhas armadilhas e perigo. Ok. Ai meu Deus! O que é isso? Quem assim esforça? Sério? A mão! Será que... Posso querer pra mim ter vindo por aqui, muito mais rápido. Ah! 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 Não! Não! Ah! Eba! Ah! 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 O que é isso? Ah, estava aqui o que faltava. Não cai em mim, boa! Ae! O cara mais alto da parte do pirata tem 42 de altura? Mas não é possível. Nem existe 42 de altura no mundo? É bem fácil o que ele quer dizer com isso. Ah! 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 Opa! Será que aqui é para tocar o esqueleto? O esqueleto não, o espantalho? Assim! Parece, né? Não queria ser eu! Apontar o dedo... Eita! Segue os olhos da estátua? Que olho da estátua? Não quero ser o olho de ninguém, não? Ae! 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 Olha aí Jesus Jesus Morreu 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 Zelda, o primeiro Soulslike. Exato, é isso aí. Encontre o segredo, o segredo é a morte de todos que se opõem a mim. Obrigado, Odoniano! Obrigado! Fodei ali, hein? Obrigado, obrigado pelo seu praia, muito obrigado, obrigado, muito obrigado. É um monte de frecha. Amor! Cluse o mar de fogo. Eu acho que eu estou dando volta desnecessária aqui, viu? Eu acho que se eu vier por aqui é mais rápido. Eu tinha três caminhos para escolher. Mas o meu espantalho... Espera... Ele sumiu? É um videogame, Miyazaki. É tradição de fã, SS Milton. Foi uma coisa que eu odeio nesse espantalho. O filho de uma vaca... É isso. Tomei no cu. Um... Lá nos anos 90... O meu amigo comprou uma ocarina por causa desse jogo. Um... Ai, pô! Calma. Com certeza não é isso que eu faço. Ai meu Deus. Com certeza não é isso. Vou levar isso. Calma. 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 É o 3DS OLED. É o 3DS OLED. Tchau, tchau. Não, a roupa azul só te deixa respirar debaixo d'água, indefinidamente. Uou, uma chave pequena. O que será que a Navi está tentando falar que tem ali? O que será que a Navi está tentando falar que tem ali? A minha chave. Chavinha. 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 É uma boa história, inclusive. Neymar? Neymar! Ah, olha. Tem por aqui também. Que loucura. Eu prefiro a SoulSilver. Parley. Tipo, né? Por favor. Lugia é um Pokémon muito mais legal. Que o... É verdade? Eu já lutei contra vocês. Já lutei. Já foi. O tempo dos lobos acabou. Agora é o tempo dos homens. Meu Deus. Quem diria que o lobo é o lobo do homem? Acho que se eu ficar aqui, eventualmente eu acerto. Ah, ele estava longe. Por que eu estou errado, Davi? Eu estou certo, para. O espantalho estava aqui o tempo todo, só eu não vi. Eu não acredito... Eu não acredito... Ah, eu não acredito. Não creio que o espantalho estava aqui o tempo todo. E só eu não vi. E... Pois é, o Lugia tem um filme. Tem Pokémon 2000, tá? Eu assisti. Olha esse nome de... CD de Funk, antigo. Parece. Porque... Ai, eles acharam que... Espanta passar, era muito grande. Será que agora... Será que eu tenho chaves o suficiente para chegar ao meu destino? Bem... Só vamos saber utilizando... Né, aqui as chaves. Gente, eu juro para você que eu não queria trazer essa discussão aqui, tá? Essa discussão triste no chat. Olha, eu não queria ser eu a falar não, mas... Não, não serve não. Não serve não. Agora, onde que é o buraco no teto? Aqui! E... Uou, uma chave! Uou, uma roupinha roxa! Tô precisando de tanto de dinheiro. Ai, que bom que o jogo me deu uma roupinha roxa agora. Viu, nossa! Será que tem mais algum buraco? Eu acho que não, né? O jogo não faria essa sacanagem com isso. O Luca, gente, me expulsou da cama. Por isso que eu tô aqui acordado. Ok. Brincadeira! Dá mais uva. Brincadeira! Dá mais uva. Ah! Ok. Eu vou gastar duas chaves só para chegar no lugar, né? É mesmo o seu gen? Quantos anos você tem? Onde você mora? Plausível? Não, com certeza. Eu... É muito um 3DS de bloqueado. Ah, você mora em Minas. Oi? Fizemos. O Luca tá falando que se ele tivesse em Minas, ele não ia estar vacinado ainda. Tarde. Mas, assim, a culpa disso muito é do Ministério da Saúde, né? Que tá distribuindo tudo errado e tá guardando... Ah, sim. A gente sabe o nome que tem, né? Aonde de Minas? Perguntou o Dan Mark. Ô, eu vi um vídeo muito bom de Minas, viu, gente? Eu vi... O que foi, amor? Oxe! Eu vi um vídeo. Uai! Eu... Não ia falar? Uai! Eu vi um vídeo muito bom. Muito bom, gente. É... É... Pra mod... Hã? Sou. Obrigado... Ô... Ô... Obrigado, Matheus. Ô, Iriga. Obrigado aí. Sou. Pelos 12 meses. Vai ser. Amor, vem aqui falar minha vez. Não. Amor, por favor. O meu gatinho. O meu anjo. Meu tudo. Minha vida. Ele é... De Minas, né? Ele é de Minas. E aí ele fala desse jeito. Ele nunca fala. Ele perdeu o sotaque. E ele perdeu o sotaque por causa... Da internet. Pois é. Fica aqui a denúncia. A internet corrompeu essa criança. Uou, uma flecha de gelo. Caralho. Inclusive somente que eles compraram dificílimo treinamento gayrudo. Então use com orgulho. É uma flecha gay. Bem, é isso, né? Como é que eu casto Evac? Porra, eu tô falando como é que eu casto Evac? Eu tenho uma magia que é o Evac. Não é isso daqui? Ah não, ele não deixa eu ir pra fora da masmorra. Não, não tem nada a ver com o Breath of the Wild, Gabriel. É... Esse é o primeiro Zelda 3D de 1998. Breath of the Wild de 2017. São jogos muito distantes. Tem uma galinha no meu inventário. Pois é. É lindo. O que eu posso fazer? É... A versão de 3D é assim, Wesley. Mas eu tô jogando no... Emulator. Então... Tá... E aí o Two... Obrigado Piquenique Fantasma! Obrigado! Deu... Deu o... Deu o Hipe Train ou quase deu o Hipe Train? Mas muito obrigado! Quase deu o Hipe Train nível 1. Olha, tá noventa e quatro por cento. Nu... 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 Tá no 94%, gente. Nu! Não, amor. Não é você que tá sofrendo bullying. Eu amo o sotaque, menino. Eu amo. Eu ovulo. Toda vez que eu ouço um mineirinho falando bem gostoso assim no meu ouvido, ó. Nu! Eu não me aguento, não. Eu não me aguento. É. Irá! Falou no trem. Nossa, bom demais. Oi, esquilo corjeiro. Muito obrigado, é... Obrigado pelo seu... Seu sub. Muito obrigado. Como é o seu primeiro sub, saiba que você pode estar no nosso grupo do Discord. Pois é, Paulo. Nosso grupo do Discord, a gente tem uma comunidade super bacana. A gente tem... É... Podcast S, deve ser a cedilha. Eu tô com sono, tá difícil de falar, né? Ah, eu não quero. Você é minha, minha, minha... Você é minha, minha... Você é minha? Não é minha. Obrigado, Lorde Weasel. Porra, foi. Agora foi. Obrigado. Obrigado pelo seu sub. Muito obrigado pelos seus seis meses. Obrigado. É, Paulo, pra você ver como é o seu preconceito, não é verdade? Hum. Porra, vai, né? Eu venho aqui fazer mineria aí, pra mim. Ai, amor. Vem falar um nu. Aqui. Amor, nada disso. Moçado, esse portão aqui pra mim. E aí, meu vato? Amo. Amo. Obrigado, Manoel Felipe, pelo seu Prime. Muito obrigado. Obrigado. E aí, amador? Você está no deserto, eu falo pra você, mas você não pode acusar a maneira que você possa, nas duas provas. A primeira prova é o rio de areia. Você não pode atravessar esse rio. Após cruzá-lo, siga as bandeiras que nós colocamos lá. A segunda prova é o guia fantasma. Aquele, assim, os olhos que podem ver a verdade, só conseguirão se localizar retornando aqui. De qualquer jeito, não é? Eu não impedirei, siga em frente. Quer dizer, vai em frente. Vai em frente, olhe pelo lado. Se liga no swing, na batida do cavaco. Bom ângulo, é? Dá pra ver tudo. Sim, estou indo ao Erler Rocha. Eu tenho que chegar lá, aí eu vou aprender a música, que me deixa teleportar pra lá. Aí eu vou lá como criança. São as coisas que eu lembro. A placa, a placa diz. Se você seguir uma miragem, o deserto engolirá você. Somente um caminho é o verdadeiro. Então, né? Bora aqui. Eita! Eita! Quem é a lenda do herói, sabe, gente? Que medo. Pra esse poste aqui. A todos aqueles imprudentes, por favor, deem uma passada na nossa loja. Mercador de tapetes. Ok. Vamos lá. Comprar tapete. Meu Deus do céu. É um mercador de tapetes. Eles estavam... Que medo. A dor de tapete. Bem-vindo. Estou vendendo coisas estranhas e raras do mundo todo para todo mundo. Obrigado, Asterond. Obrigado. Obrigado por proporcionar franguinhos pra gente com seu Prime. Muito obrigado. O especial de hoje é um perigoso objeto corredor. Estou dando um jeito que até teve dinheiro. É o 200 rupias. Não. Oh, que pena. A marca que eu ganhará o tempo dos espíritos é a bandeira esquerda da parte externa da loja. Bom dia, Roberto Lec. Pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum. Aposto que ele estava tentando me vender um bom bichu. Com certeza que eu estou no caminho correto. Nada irá me impedir de alcançar os meus objetivos. Uou! Um local que talvez me impeça de alcançar meus objetivos. Que loucura. O que diz essas coisas? Aquele com o olho da verdade deve ser guiado para o templo dos espíritos por um simpático fantasma. Ha! Que lindo fantasma! Ai, 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 meu Deus, meu Deus, peraí, 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 calma, calma, fada, calma. Aê! Filho, a verdade é que o Lula vai ganhar a eleição no ano que vem de um soco. Né? Filho, a verdade é que o Lula vai ganhar a eleição no chute. Filho, a verdade é que o Lula vai ganhar a eleição no chute. Então, Akira, justamente sobre isso que estamos falando. Uou, ai, que bom que peguei essa rúpia roxa. Ai, 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 já estava ficando com medo, viu? De não ter mais dinheiro na minha bolsa, que não cabe mais dinheiro. Ai, que bom. Para ganhar na pirocada. Ahem. 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 Vamos lá. Espírito do fogo, água e terra, me dêem forças. Meu Deus. Meu Deus! Vai direto para o lugar, pelo amor de Deus! Ali, olha! Eu estou vendo as bandeiras! Obrigado, dobro de nada! Aqui, para mim é tudo! Você é tudo! Muito obrigado pelos seus sete meses de Prime! Muito obrigado! Reza linda que sempre, Wesley! Onde é Giovanni, Alan? Onde é Giovanni, Alan? Templo do deserto! Pois é, ele falou, coxinha? Aqui não, olha os colchão do pai! É isso que ele falou. Ah, obrigado! Ah, olha que loucura! Vou tocar a canção da tempestade! Uou! Fala para um caralho! Ok! Estou ouvindo um cri-cri-cri ali, hein? Ah, é a água de foda. Filho da puta, sai! Deixa em paz! O doido! Olha os corações ali em cima, hein? Ah! Olha aí, Caleb Tweet! Pois é, eu não sou dessa época, eu entrei no site em 2017, mas o André é o fundador do Nowload, e é ele quem manda em todo mundo. Pois é, eu era um ouvinte na época, Warley. O Sushi pegou o Nowload? Só sexualmente, só. O André é tipo o Rê, meu treinado. Eu tenho que entrar no templo primeiro, né? Agora que bora! Agora que bora! Vamos que vamos! Pegou o Nowload em tudo! Todos os integrantes! Templo dos Espirito! Ai! Ai! Ai, eu não preciso fazer um bagulho lá primeiro? Deixa eu ler isso daqui, é muito importante, gente! Se você quer prosseguir no passado, retorne aqui com o coração puro de uma criança! Ai, caralho! Vou ter que matar uma criança! Caralho! E roubar o coração dela! Putz! Se você quer percorrer no futuro, você deve retornar aqui com o poder da prata e do ouro! Ai, Inshallah! Inimigo da infância! Meu Deus! Nossa Senhora, Warly, você não me fala nisso! A voz mais sexy dos podcasts! Não tinha nada a ver não, Caleb! Meu Deus! Quem é este homem? Passado? Presente? Futuro? A espada-mestra é um navio no qual você pode navegar pra cima e pra baixo Através do rio do tempo! O porto para este navio é o templo do tempo! Para restaurar o deserto colossal e entrar no templo dos espíritos, você deve viajar de volta pelo fluxo do tempo! Ouça esse requiem dos espíritos! Ouça esse requiem dos espíritos! Essa melodia levará uma criança de volta ao deserto! LRL! LRL! YRL! Tô durmo! Tô durmo! Tô durmo! Tô durmo! É isso aí! É o Mano Brown! Ah, Caleb! Boa trabalho pra você! Eu tenho um primo que se chama Caleb, inclusive! Fica aí a dica, a curiosidade! Você aprendeu riquinho dos espíritos! Não é não Esse é o do André, Raído O meu é Eu que configurei aqui, é o Citra que eu tô usando Alguém me falou que na direita Tem uma fada Cadê? Eu não enxergo nada Acho que você se enganou Mentira, eu lembro que tem Uma fada que ensina a canção de proteção Vai ficar aqui Mas aqui é aonde, entendeu? Ali? Ah, perpétuos, não Olha o Dan Marques, eu também não Trabalho com a internet, não existe férias, infelizmente Se eu tocar uma bela canção aqui Tchau Eu não dormi ainda, Ft, Dori Por isso que eu esqueci de passar um comercial quando eu moro Eita Eu cliquei pra foto da emuladora, ele pausa sozinho a emulação Ah, bem-vindo, Link Eu sou uma grande fada da nozinha Eu lhe concedei um feitiço mágico Por favor, recebam Ai, saiu de dentro dos meus peitos Você obteve o amor de Naidu O amor de Naidu tem efeito por tempo limitado Então use com cuidado Ela tem tipofobia nos peitos, coitada Quando a batalha os deixarem cansado Volte para me visitar Ai, meu Deus, moço Que grito é esse? Decisão artística, gente Decisão artística Ela tem homofobia nos peitos? Eu tenho Eu diria que eu tenho héterofobia nos peitos, na verdade Ai, ai, acho O que? O que? O que? Uhum, uhum, uhum Eu gosto que o F-Souls é viadinho Ó, gente Bem, gente, está na hora de voltar a ser criança Tudo o que eu quiser O cara lá de cima vai me dar Me dá toda a coragem que eu puder Que não me façam importas pra lutar Errei tudo Obrigado, Rodozinho, pelos seus 11 meses Obrigado Obrigado Muito obrigado Pois voltei a virar um dos baixinhos da Xuxa Eu não estou a fim de jogar, não, Emanuel Mas o X zerou, eu acho Ele vai falar dele no vértice Ai, gente, olha que lindo o passado Tudo era melhor nos anos 90 Ah Muita gente está achando também isso daí, F-Souls Então acho que não é tão polêmico, não Ah O Miller falou que é do F-Souls, então, né Isso aqui é bem como não, hein Quem dos Espíritos, LRL E-e-e-r-l-u Uau! Uau! Tô criança, tô no deserto Temos de bicho, querendo me pegar Tô com medo, alguém me ajude, papai Onde será que eu planto Essa coisa aqui Eu vou plantar uma plantinha Pra adulto poder pegar o coração que tá ali no alto Sim Tudo que eu falo rima Rima com nada Tô rolando pra poder correr desses bichos Do caralho, sai bicho Vai, vai Me deixa em paz Por favor, me deixa em paz Eu recebia nada antecipado não Queria eu Gente, é aqui fora Quando é lá dentro que eu posso plantar um negócio Não lembro Ai, que bom então Ai, que bom Ai, que bom Do lado da entrada? Obrigado, Warlay Só pra me curar com as fardas Então, eu estou muito hypado Eu obviamente não recebi Mas ele vai sair no Game Pass E eu já comprei ele na verdade Eu sempre falo isso Eu financei a campanha Ah, tá ali Boa Olha, um pequeno monte de terra Fofa Ai, que fofa essa terra Ai, amiga Muito fofa essa terra Achei tudo Ai, não ganhei nada não Moça, quem é você? O que você está fazendo Para esse buraco? Eu não tinha visto você por aqui, garoto O que você quer? Eu quero procurar os sábios Um sábio? Não conheço ninguém assim Ô filha da puta Eu quero ver o templo então Caralho Você é só um garoto Eu tenho primeiro lugar para crianças Ah, se foder Deixa eu entrar Vem, moço Mata ela aqui Eita, minha espada não dá dano, né? Esse infeliz Nesse marginal Obrigado Obrigado Shai Shai Kau Obrigado Pelo seu Prime Muito obrigado Não dá mesmo Dá para a senhora Ó, eu vou falar mais uma vez, tá? Sai da minha frente Sai da minha frente Sai da minha frente Nada mesmo Bem, eu odeio o Ganondorf Naburu Naburu Não entenda mal Não entenda mal Hum Você entraria nesse buraquinho E pegaria um tesouro lá dentro? Gente, foi assim que eu dei a aliança para o Luca Sabia? Ai, foi um momento mágico Eu falei para ele Você entraria nesse buraquinho E pegaria um tesouro lá dentro? E ele Ah Que isso, gente? Que loucura O tesouro é as manoplas de prata Tá bom Obrigado, Raul Ao vivo Pelo seu Prime 31 meses Muito obrigado Amor Para Para de falar besteira Gabriel Que absurdo Que absurdo Sou uma criança Ah, não Não, não, não Ah, filha de uma puta Eu nem estava mais defendendo Sai Eu perdi o meu escudo Por causa dessa bosta Nu Ai Oi Oi Ai 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 Bom, T-Raf, estou fazendo um jogo faz mais de um ano, e ontem fiz a página do Steam. Não tem que ser aprovada a página? Me marca no Twitter, mais fácil do que eu lembrar por aqui. Boa sorte, eu li cervical né, é ser carval, não gente, todo mundo está amarelo, não tem que ser carvalho, que é algo que eu faço. O que é que é que é que eu faço? Ahhhh! Eu vou assistir um boaz do jogo aqui. O que é isso? O que é isso? Meu Deus, o templo é dos espíritos mesmo, né? Está tudo possuído? Eba! Um escudo de cu! Ai, finalmente... O que é aquilo? Gente, que bicho é aquele? Que medo, tchau! Ai! O que é isso? 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 Você vai sair para fazer exercício? Correr? Entendi. Presta atenção na sombra dos montes que se penduram no teto. Ok. Olha quanto de dinheiro que eu não tenho onde usar. Buguno! Sim. Exatamente. É o que vai acontecer. Que coisa não... Eu me orgulho? Não. Eu tenho vergonha? Também não. Ah, mas eu acho que preciso calar, senão não tem como... Você pegava como um merengue? Entendi. Faz sentido também. Ai! Aiá! Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Sabe o que é pior? Eu estou com uma fome. Meio Deus! Meio Deus! Uma caverântula! Vámonos! E aqui que você tem que usar um bom bichu? Isso é uma loucura, né? Ah! Eu tinha muito medo de escapar dentro, então assim, é mais nada mais justo, né? Alguma coisa para lá? Uau! Um bom bichu! Yes! Eba! Dinheiro para eu comprar mais bom bichus no futuro! É tudo o que eu quero! É tudo o que eu preciso! Vai, bom bichu! Porra! Eu tenho medo de sol aqui! Caveirântula? O que tem a ver? Agora é sol aqui! Ah! Caralho! É um cara vacinado? Meu Deus! Qual vacina é essa que ele tomou? É a Coronavac? Saia! Desculpa, moço vacinado! Sou apenas uma criança! Meu Deus! O que você quer que eu fale? O que você quer que eu fale? O rosto do Couto do Deserto com certeza parece mal! É verdade! É verdade! Não dá para burlar as regras! Link anti-vax! Fala assim! Usando a cabecinha! Vou usar magia agora! Magia! De fogo! Tem! Tem! Link anti-vax é muito legal, Antilion! Ou, eu não sei se você sabe, a gente tem um teste sobre Link's Awakening! Ou, ou, ouva! Você achou o mapa da masmorra! Legal! Mas! Morra! É sério, Antilion! É muito bom! A gente gravou com a Fernanda e a Tiane! É super divertido! O Dash que me fez jogar Link's Awakening! Ah, que legal, Bilba! Que legal! Sinto perigo vindo! Vou até dar um save aqui, para o emulador não encaixar! Ah, não dá para pegar com o Boomerang! Você provavelmente sabia que dava para subir, você só esqueceu! Nossa, Bilba! Que nada a ver! Ah, sim! Compreende seu pensamento! É o pensamento meio de criança, assim! Tipo, talvez quando criança eu já tenha tido um pensamento... Não, não é tático, não! Sempre gostei muito de portátil! Sempre tive um sonho de ter um Game Boy! Nunca tive! Eu tive o Game Boy Advanced! Como assim, Kuka? Primeiro que não, você não é a 50ª pessoa! Ninguém perguntou! Mas, como assim? Ah, o que que você quer dizer? É que eu zerei o Oracle of Ages e o Oracle of Season, depois de adulto! Então, tipo, eu achei jogos muito de boa, assim! Muito bons também! Uou! Ah! 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 Nossa, Antilion, você não... Pois é, faz um bom tempo já, já tá, já passei o próximo Um desce já, inclusive. Porra, boa, Paulo. Lá vem o sol que ilumina, ilumina, incendeia. Ah, eu preciso sair acendendo todos. Ah tá, é por isso que deu errado, né? Iêêê! Assim, quem dá sub pode cobrar só a live, hein? Se quiser cobrar podcast, tem que ser Patreon, padrinho. Senhor Link, esse ainda é Link e ainda não pode. Tem que esperar, eu vou ficar adulto. Suíço. Ô Cuca, você não terminou de falar o negócio que eu queria falar. É agora! Boss! Bom trabalho, Antilion! Meu Deus! Isso aqui, gente, é um boss de Dark Souls. Fica aí, tá? Ó! Ó, Sapona é um boss de Dark Souls! Ahhhh! Se espinha atacar, ó. Pegar o dinheiro? Que eu estou precisando muito, moço! Ahhhh! 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 Vou ter que usar A minha magia Ai, ai Não deu certo Vou ter que fazer alguma coisa Ai Não Eu só não dormi ainda Por isso estou fazendo live agora Ai Meu Deus O que eu queria fazer Solta Deixa eu falar, o meu controle está com um problema Eu boto para andar E ele demora um pouco para reconhecer Ai Rafael, você está dando desculpa Né Ó, você viu? Eu estava andando, só que ele Demorou Acho que eu preciso botar um limpa contato Aqui dentro dele É bosta Segunda fase Meu Deus Não dá para defender contra ele Eu não tenho cabo Você acha que eu paguei para ter cabo? Uou Ei, obrigado GBA Kunin Obrigado pelos seus nove meses E obrigado Magic Kelvin Bom dia Ah Bom trabalho para você Bom trabalho Bom trabalho Bom trabalho Matou a onça Que onça? Ah, não Ah, não Não Se ele fica vestido de Neo Sim, isso aqui é um boss só Um boss só Nem é um boss, é um mini boss Uou, manoplas de prata Mas ele não serve uma criança Ah Além disso, você prometeu dá-las a Nabooru Que um dia foi lá e limpou Você deve manter a sua palavra Eu não pre... Eita Meu Deus Que grito foi esse? Meu Deus Ai Para onde vocês estão me levando? Ah, me deixem em paz Meu Deus Meu Deus Não Nabooru Estão levando para você Cuidado Eles vão comer seus... Seus demônios De Carondorf Tinha que ser velha Link, sai daqui agora Ah Essas bruxas estão usando magia sombria Em mim Eu sou uma bitch Eu sou uma boss Eu sou uma bitch Eu sou uma boss Eu sou uma bitch Olha o link radical, caralho Porra Gente, eu vou aproveitar que tem duas horas Vou passar um comercial Vou ver se eu acho alguma coisa para limpar o controle Já volto Para que eu assisti, Gabriel Ei Top I'm a bitch I'm a boss Eita, João Como é que estão? Como é que está a CPI? Explica Não, caralho Que ódio Por que eu não boto bomba? Ai, ai, ai Ai, ai Essa João Santos Primeiro que o João Santos não me respondeu Tô triste Tá, já fica aí Até agora ainda não começou Mas tá sendo um desespero A cada episódio Mas por que, João Santos? Eu tô muito Alienado Me explica como se eu fosse Uma criança de 30 anos Deixa eu tirar a espada mestra Porque todo dia é um esquema novo que descobre E não dá em nada Só dá em pizza É isso? Posso teleportar daqui? L, R, L, L, L L, 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 L Mas aí que tá aqui Mas eu acho que Quem ainda apoia O genocida Não vai parar de apoiar Sabe? Nunca mais É um culto Entendeu? A entidade do mal Ao próprio demônio É isso Não vai acontecer mais Pois é É de um fanatismo Que não tem mais volta Porra! Oh filho Não dá tempo Não dá tempo De eu fazer nada Assim, não? Sim, é Você partiu meu coração Caramba! Pô, manopla de prata Aqui é Aqui é Parumba Morra! 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 Essa pessoa Essa pessoa Não vai ser presa Não? João Santos Essa pessoa Que ainda tá Devenendo cloroquina Nessa altura Do campeonato Aí agora Não dá tempo O que é isso? Bom dia, John Quiroz! Pois é, quem tem família não vai preso. Mas prenderam um cara, não prenderam recentemente aí? Prendeu, mas pagou fiança no mesmo dia. Ah, caralho, que país, que país, meu Deus, que ódio. Ah, caralho. Ah, caralho. Ah, caralho. Ah, caralho. Ah, caralho. Tchau. 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 Esse cara, ele vai ser processado ainda? Tchau. Ué. Hum. Entendi. Ele vai continuar sendo respondendo processar ainda. Bom dia, Adorei, 667.4. Oh, ainda tá meio bosta, o analógico. Ah! Sai! Dinheiro, muito importante. Uma chave. Ela quer pra me dar uma fada, né? Normalmente quando ela tá perto do chão assim, é porque ela quer me dar uma fada. Se eu tocar o Song of Storms. Entendi, Bilba. Não é uma fada, então é um... Song of Time de novo? Ah, é o Cuca? Não vi, hein? É isso, gente. Não tem nada ali, infelizmente. Ahem. Que cuca... Não tô achando, Cuca. Esse garu, o Gerudo, parece a Valesca. Assim, não achei. Ah, ô Cuca, você não... Sobre, teve um negócio ontem da Twitch. O apagão da Twitch. E tipo... A gente não fez até em solidariedade aos nossos amigos que não fizeram, né? A gente não fez live ontem. Porra, porra, porra. Tipo, que ia ser mó mancada. Ia ser muita mancada, por exemplo. O Nautilus aderiu e não tava fazendo live. O Overloader não aderiu e não tava fazendo live. E aí a gente faz, entendeu? E aí a gente, tipo, rouba primeiro. A gente meio que diminui essa ação que nossos amigos fizeram, sabe? E a gente rouba o público deles, né? Entendeu? Vamos supor, quem não tinha nada pra assistir, que acompanhava esses três canais, vai assistindo a gente. Tanto que eu vi uns canais ontem que eu parei de seguir, que eu seguia. Parei de seguir. Tavam estourando de público, assim. Eles aproveitaram. Cada um sabe o que faz, né? Opa! Bem, ok. É, eu dei uns unfollow também, viu? Olha, caramba, que medo! Quase que eu fui pego! Entendi, ô Cuca! Mas você não acompanha... Ah, meu Deus! O que é Dark Souls perto desse jogo, gente? Você não acompanha a gente no Twitter? Por favor! Ah, obrigado, Henrique! Obrigado por assistir o nosso VOD! Beijo do VOD! Ai! Vocês! Pera, pera! Eu preciso perguntar um negócio muito importante pra todo mundo aqui, peraí! Vou até clicar aqui fora! Seguinte, vocês do chat, que estão aí agora no chat, vocês conhecem o Beijo do VOD? Obrigado, Rodrigo Cortes! Ou Cortes! Obrigado por seus 35 meses e muita coisa, socorro! Muito obrigado! Obrigado! Não! KKKQ! Beijo do VOD! Conhece o quê? O quê? Caramba! Gente! Eu não acredito! Olha só! Absolutamente! Todas as minhas lives! Todas! Todas! 100% das minhas lives! Depois que eu dou raid em alguém, eu mando um beijo secreto! Que ninguém vê, porque todo mundo vai na raid! E aí, antes de eu terminar a transmissão, eu mando um beijo secreto! Que é o beijo do VOD! E quando tem alguém aqui comigo, é... Tipo, quando tem alguém... Quando o Luca tá comigo, eu dou um beijo nele! Quando a Clarice tá... Então ela manda beijo também! Quando tem gente no Discord também manda beijo! E é um beijo secreto! E é só pra quem vê o VOD! Mas se você for lá no final de todos os VOD, você vai ver o beijo do VOD! Secreto! Segredo! Só pra quem vê no YouTube! Mas é isso! Obrigado! É... Tá inventando agora! Entra! Todos! Todos! Há anos! Anos que eu mando um beijo do VOD! Não é possível! É possível sim! Não! Não! Nada de recusar a raid! Só depois é! Só depois ver! Vai! Eita! Eita! Boa sorte, Felipe Epsi! Nossa! Muita boa sorte! Sim! Compadeça do suador! Por favor! Ah! Lá vamos nós cantar novamente! Exato! Uou! Bem, se ele parece mal, então eu vou atacá-lo! Eita! Hum! Como assim, Zé Farolpa? Você jogou um Master Quest? Porque no Master Quest que é mais complicado entrar no Templo do Fogo. Mas qual é o Templo do Fogo que você diz? Quando você é criança ou quando você é adulto? Eu joguei de Nintendo 64. Mas mesmo de Nintendo 64, tem os dois. Tem o Master Quest e tem o... Eu acho que do jeito que você falou, não parece ter... Olha, eu preciso subir naquela mão ali. Mas como? Como eu faço para subir naquela mão? Ah. Você deve ter jogado normal, então. Você não deve ter jogado Master Quest. O New George Fall Guys tem no YouTube e de fato tinha um beijo secreto do bode aí, ó. E você até reclamou do beijo do bode? Normalmente quando você reclama, ela fala... Ela fala, ninguém vê isso, blá, blá, blá. Não faz sentido o beijo do bode. E faz, Clarice. Claro que faz. É um beijo secreto. Eu acho o Master Quest bem difícil. Eu nunca zerei o Master Quest. Agora vou ver todos. Isso. Por favor, essa é a intenção do beijo secreto do vodka. Beijo de vodka? Não. Sai daqui, Russo. Você jogou como... É, estou jogando no Citra. Diogo. Crioca. Crioca! Estou jogando no Citra, Diogo, Carioca. É um emulador de 3DS! Acho que eu já chego até a segunda vez com o Criança Lâmpica, porque eu não avancei mais. Ah, sei lá. Será que eu não consigo? Ah, porra, consigo. Mais fácil, né? Obrigado, Diogo. Carioca. Carioca! Carioca! Carioca não, mamãe. Carioca não. Carioca não. Eu posso quebrar esse negócio daqui, não posso? Pelo visto não, não é não? Ai! Pô, eu tenho mais bombichu do que eu tenho... Vou usar o bombichu, então. Vai, bombichu! Ah, meu Deus! Tinha que ele explodir em mim. Ah, é uma bosta. Não usem bombichu. Mas é, o Carioca é fácil, Bilba. Eu não acho que... Ah, essa é uma necessidade, não. É, Sony! Assim. Você pergunta, o chat já sabe, mas é porque eu não dormi ainda. Ah! Ah! Não, 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 não. Você vai me ajudar aqui, bota. Bota. Ei, obrigado, Obessa! Obessa 101, muito obrigado. Ah, ok. Canção do Tempo ali. Obrigado pelos seus 7 meses de Prime. Assim. Se você vê a live do Templo da Água, você vê que eu fiquei travadaço numa parte, assim. Morreu um. Ai, Poura. Vamos lá. Morreu outro. Bota mais um. Ok, eu tenho que ficar aqui, só isso. Obrigado, Obessa. Então, aí você vai ver que eu penei, assim, viu? Penei o quê? Filha, fica quieta. E é foda porque, olha só, minha defesa. Eu só penei... Eu vou até salvar. Eu só penei... Por causa que o jogo é inconsistente. Farreu? Como você faz um negócio desse que é absurdo? Olha só. Tempo da Água. Eu subi a Água. Tinha uma sala que estava ligada diretamente. Era para a Água da Outra Sala subir também, certo? E ficar no mesmo nível, assim que a Água funciona. E nessa sala específica, isso não acontece. A Água da Outra Sala não sobe. Então, enquanto o andar principal fica no alto, essa sala fica com a Água embaixo. E a solução para o Puzzle é, numa outra sala que tem, quando você sobe a Água, a outra sala sobe também a Água. Só que isso acontece na outra sala. Na primeira sala que eu testei, isso não acontecia. Eu pensei, ah, então o jogo não faz a física da Água direito, né? Então, ou seja, a culpa foi do jogo. Que teve a lógica dele inconsistente. Vamos nós. Vamos lá. Vamos lá. Hum. Porra, eu sou muito burro, eu não vi aquele negócio ali, eu acho que eu até vi, mas ignorei. Preferia não ter visto. É foda porque as primeiras vezes que eu joguei, eu era criança, então eu usei guia, né? Então tem várias coisas que tipo... Que tipo, eu acho que se eu fosse jogar pela primeira vez, eu ia ter encrencado mais. Dito isso, jogão! Muito, muito bom até hoje. Talvez eu tenha que fazer eles vindo para cá. Vem! Hum. Javi, o que você quer que eu toque aqui para você? Quem do tempo? Hum. 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 Oka é uma casa especificamente feita de palha, alguma coisa assim. Eu tenho certeza que era essa a solução. Porra! Calma aí, moço. O que é isso? Como é mais fácil ver esse moço quando adulto, né? Eu fiz certo aquele puzzle lá? Ou não? Brenocracia. É o poder na mão dos Breno. Creio que não. Eu também acho que não estava certo o que eu estava fazendo ali, não. Pois é, é verdade. Pois é, D... 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 Miseréfica, sim. Estou madrugado. D... Miseréfica. Uai, está falando que aqui tem dois baús? Posso ficar com um negócio aqui, ó. Ha! Uou, um coração. Ha! Uou, outro coração. Ai, fico tão feliz. Arthur Lira, não sei se eu já falei porque eu estou com sono, mas obrigado. Uma chave! Yes! Eita, Cuca! Continua. Eu conheço essa história aí, hein, também. Ahem... Essa história de que, ah, o sotaque carioca surgiu por causa do sotaque português. Não sei se necessariamente porque foi tentar imitar, mas... Gente, hein? Não, o vértice é hoje, Demi. Ai, vou subir na moral, kkk. Ah, não vou mais subir na moral não, muito chato. Eu errei. Assim, Mídeo! Assim, Mídeo! Assim, Mídeo! E aí, eu errei. O carioca? Ué, porra, também é comida. Antes que você... Né? Eu mesmo já comi vários. Caralho, o tamanho desse... O tamanho é um cosboa enfeitado. Não, mais fácil não. Mais difícil, Zé do Cordeiro. Português de Portugal é mais difícil de falar. Porque eles colam as palavras. Tipo... Tanto que vários estrangeiros têm mais dificuldade para aprender português de Portugal. Aprender o sotaque de português de Portugal do que tem ainda a aprender o sotaque brasileiro. Ai! Dito isso, acho o português de Portugal bem bonito. Olha depois. Que isso? Speedrun. Porra! Uou! Gosto, mírio! Como assim? Você para de ser preconceituoso! Ah! Um lagarto! Quer dizer... Um lagarto! Um lagarto! Um lagarto. Pumas! 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 Tá rodando então? Você conseguiu comer um martelo? Uau! Segredos! Eu errei! Eu acertei! Ah! Pera, tá fudendo você Biuba? Aí eu já acho a chacanagem também! Então gente, o Link tá negacionista né? Ei Yoshi! Por que você não deixa pra dar o Prime no vértice, gato? Obrigado! Toma! É... Como é que é? Bota a cara no sol, queridinha! 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 Uou! É porque eu realmente gosto de muita coisa de Portugal, mesmo! Agora eu acho que pode ser xenofóbico sim com os estadunidenses! Aprovado! Meu Deus! Duas idosas! O que é? O que é? Parece que tem alguém aqui, Kouumi! Eu não consigo fazer essa morte! O nome da velha é Kotaku! Não é Kotaku! Mas que sujeitinho irritante! Mas que sujeitinho irritante! Não! Mas que sujeitinho trajante ele é pra invadir o nosso templo com tanta audácia! Ohoho! Nós deveríamos ensinar a esse sujeitinho trajante uma boa lição! Hihihi! Oh, serve leal! Velha é sempre fumante! Na verdade é só fumante só! Elas tem 15 anos! Destrua esse intruso em nosso nome! Ficamos pequenos e sumidos! Uooooooooooooooooooow! Parararam, pararam, 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 pararam! Ah, então é assim que você vai querer jogar! Assim! Não teve telling nesse ataque aí né? Você não usaria destruir esse pilar! Ah! Meu Deus, ele usou! Ah! Meu Deus! Era... Anaboru! Ah! Ah! Mas é que eu tô! Ai, Jesus! Ai, bem! Parece que ela voltou ao normal, Komi! Ai que caralho! Ela é apenas uma garotinha! Mas ela detém muito respeito com as guerudas, Kotaku! Ai, talvez devemos fazer ela trabalhar para o grande Ganondorf por mais um tempo! Hohoho! Então devemos fazer uma nova lavagem cerebral nela! Hihihi! Ai, caralho! Mataram a... Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Corre Berg! Jesus! Amelio, eu não sei o que você tá falando, essa é a minha voz! Meu Deus, o que que... O que que está a acontecer? Ah é, aqui é onde tem o boss aqui em cima. É a própria Regina Rouca. Olha aquele garoto zúbido. Ele veio por conta própria para se oferecer como sacrifício para Ganondorf. Ai ai, meu subavelha. Com a minha chama vou queimá-la até os ossos. Com a minha chama. Com o meu gelo eu congelaria até a alma. Orochimaru, quem é esse? A gente é velha. E gigante, irmãs feiticeiras, Ciarova. Sim. É as crônicas de gelo e fogo. É. 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 As dores crônicas de gelo e fogo, é quando você passa esses cremes de massagem, sabe? Tipo, o que tem efeito de gelo? Você é diferente, Khaleesi! Arnica, isso! Certo, vamos levar a sério agora, Kotaku, é claro Kumi, ataque dinamo dobro, viramos uma velha gostosa, ai meu Deus! Uma velha gigante, uma velha gigante, me dá uma velha gigai, velha gigante! Ah, ah! Ah, ah! Joga fogo! Porra! Obrigado, é turninho! Toma! Queima! Queima! Kengarau! Eu acho que ela vai jogar mais gelo dessa vez. Depois desses dois fogos. Ahá! Agora vem três gelos, presta atenção! Gelo, hein! Toma! P judgmental! Tchau! 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 Tchau, Tchau! O que você ama? O Yasha acordado, sabe? Que loucura! Papo! Gelo! Tomo o gelo! Morre, pelo amor de Deus, chega! É bom, já, já entendi a gimmick. Eu acho que já É, será que eu estou... Não, já é o 15º boss que eu falo isso, tipo... Será que eu estou fazendo algo errado? Tipo, que eu já posso estar morto já. Ah, morreu. Pois é. Eita! Droga, que garota ter vindo? Dessa vez vai ser sério, certo Kotaque? O que? Ei, como que é isso na sua cabeça? Eu não sei, mas você também tem uma na sua cabeça, Kotaque. Ai, caralho, a gente morreu. Mas eu tenho só 400 anos e eu só 380. Nós somos gêmeos, sua filha da puta. Você deve estar caducando. Caduca? Assim que você dá para sua irmã mais velha. Como você é mais velha? A gente é gêmea. Você é sensível. Ingrata. Corna. Filha de uma puta. A mãe, nossa mãe é a mesma, sua desgraçada. Ah, não. Voltaremos para assombrá-lo. E ela sonha para o céu para você ver, né? Você vê que não existe justiça no mundo. Deus até perdoa genocídio. É, ele traça a linha em fraude fiscal. Acho que não, Calista. Câmara dos Sábios. É aí onde eles fazem a CPI. É que elas vêm à regreja todo domingo. Olha, ela morreu. Tem que fazer uma voz bem sexy. Pera aí. Garoto, deixe-me agradecer. Desculpa. Hehehe. Olhe no que o garotinho se tornou dos últimos 7 anos. Um ótimo espadadinho. A propósito, eu realmente escaguei tudo quando eu morri. As bruxas fizeram uma lavagem cerebral em mim e fui usada por Ganondorf para fazer suas vontades malignas. Mas não é engraçado que uma pessoa como eu poderia se tornar a sábia dos espíritos. E agora, eu lutarei contra eles como uma dos 6 sábios mortos. Eles vão pagar pelo que fizeram comigo. Garoto! Não, Link, o herói do tempo. Ao invés de manter a promessa que fiz, eu te darei este medalhão. Pegue-o. … Pilba para... E com Juru... Com Juru... 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 Você recebeu o medalhão dos espíritos. Na bruta, desperta como uma sábia morta e adicione o poder dela ao seu. Se eu soubesse que se tornaria um homem tão elegante Eu deveria ter cumprido a Oh nossa, que difícil Obrigado, João Santos Obrigado pelo seu presente Link, verão Finalmente, Link Por todos nós aqui Quem sabe nos despertamos A hora da batalha final contra o Rei do Mal Chegou Antes disso, porém Você deve se encontrar com alguém que está esperando por você Alguém que está te esperando no Templo do Tempo Oh Vou salvar aqui também Então, gente É com Mensa tristeza Que informa vocês que a nossa live de hoje Está encerrada Mas Que a próxima live de Ocarina of Time Com certeza é o final do jogo Então, não perdam É assim que falo Não perdam É assim que os jovens Certo Muito obrigado A todo mundo Que ficou aqui Obrigado demais Obrigado mesmo Obrigado mesmo Tá Vou passar vocês Para o Overloader Porque Eu não sei quem Está jogando Pokémon Vamos ver Ah É o Delícia do Heitor O Heitor postou uma foto Gente Olha a foto que o Heitor postou Puta que Ah, e o meu cabelo antes da quarentena Ha 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 E o meu cabelo agora Nossa E aí na foto O cabelo dele Estava gostoso Para caralho Mas ele postou a foto Claramente sem camisa E olha Gente Sim, aquilo foi para provocar Aquilo ali Olha Que homem Que homem Gosto É, deixa eu Passar um comercial Olha, era para mim Passar um comercial Enquanto eu Eu achava a Heitor Bem, vocês vão ter que me aguentar Por 180 segundos agora Ah, já sei Vamos ver um Um vídeo Espera aí É um vídeo que eu vi No meu Twitter E eu Eu retuitei Eu retuitei o vídeo Acho que eu retuitei Vamos ver Oi, que passou? Blackout, blackout Viner alpagan Ai, Deus É esse vídeo aqui É esse vídeo aqui Espera, é muito bom Vamos ver esse vídeo aqui junto Enquanto isso Olha 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 Colocou fogo aqui Olha o senhor Acabou de colocar fogo aqui Olha ali Olha a cara dele O que eu mais gosto desse vídeo, gente É o cara falando mineirês Ai, que gostoso Olha para você ter base Olha aqui Colocou fogo aqui Olha o senhor Acabou de colocar fogo aqui Olha ali Olha a cara dele Olha a cara Colocou fogo na avenida aqui O esquerinho na mão Oi, tio Você colocou fogo ali Você colocou fogo ali Não pode não Não pode, uai Você colocou fogo ali Não pode não Não pode Acabei de ver, uai Eu estava ali Atrás do senhor Eu estava ali Eu acabei de filmar o senhor Colocando fogo Olha lá o que você fez Você acabou de colocar fogo Só tem dois aqui na avenida Eu vou chamar a polícia Eu vou denunciar o senhor Olha o que o senhor fez Por que o senhor colocou fogo aqui Explica Conta aqui para mim Por que o senhor colocou fogo Agora que é menino Colocou fogo sim, rapaz Olha aqui Você acabou de colocar fogo aqui Olha a idade que o senhor tem Você não tem vergonha na cara, não? Rapaz, queria vergonha Olha o que você fez aí, rapaz Chama a polícia para o senhor É coisa à toa demais Uma pessoa de idade Igual o senhor Fazer uns trem desse É É coisa à toa demais Uma pessoa da sua idade Fazer uns trem desse Olha que gostoso Olha que gostoso Abis não fala, amor Faz aqui, meu nome Eu não falo, menino Não fala Ele perdeu o sotaque Por causa do YouTube Morando em Minas Gerais Ele não tinha sotaque Por causa do YouTube Olha que coisa Para de brigar Apaga logo o fogo Calma Tá só um pouquinho Pra você ouvir a frase Rapaz Chama a polícia pro senhor É coisa à toa demais Uma pessoa de idade Igual o senhor Fazer uns trem desse É Agora vai apagar o fogo, né? Na hora que pega Filma Aí você vai apagar o fogo E começa a pegar fogo Aí você vai apagar o fogo Aí você vai apagar o fogo Pois é Ele não pega fogo Mas ele quer Cai lá Gente Vamos lá Vamos dar um beijão Para o peitor Dizem que ele é Não fala que ele é muito gostoso Tá bom? É porque o overload Agora é assim Rose verde Mentira Overloader Vamos lá, gente Cremotes da hora Esse é meu namorado, Eric Tô louca Meu futuro marido Meu futuro marido Amor Como é que é Amor Amor Não Vê se pode Eu vou chamar a polícia Pro senhor Fazer uns trem desse Eu e o Yoshi Falou no banheiro Sou Sou Gente É Um beijo para vocês Um beijo para a Voj Amor Dá um beijo para a Voj Ah, tá bom Dá um beijo para a Voj Tchau E agora? Beijo do Voj Beijo do Voj Vem o Yoshi Beijo do Voj Não Beijo do Voj Gente Tchau Beijo do Voj